Bora pra próxima sala Bem-vindo ao andar 30 Como eu já fiz algumas salas, essas que eu já fiz não aparecem, tá? Só aparecem depois que eu matar o boss Então vamos ver qual que vai vir Desafio dos elementos, tá? Tem os totens elementais, tá? Que eles dão dano contínuo e você tem que matar Nível baixo, normalmente eu mato tudo rápido, tá? Então aqui tá falando que eu tô tomando dano de água Então eu vou matar aqui o totem de água Senão o dano vai ficando aumentando, aumentando, aumentando Até chegar num tanto que talvez você não aguente, tá? Então eu vou matar aqui o totem de água Status de fogo foi ativado De fogo é esse aqui Agora eu tô tomando dano de fogo Eu normalmente, pra ser bem sincero Até fechar a torre da última vez Eu fechei sem olhar nada Eu saí batendo em qualquer um Porque pra mim, mercenário Qualquer classe assim Eu acho que é tranquilo Porque ele recupera o HP batendo, né? Eu tô sem buff aqui agora Mas quando eu tô fazendo normalmente Eu venho buffado Mas se você é uma pessoa esperta O água foi ativado Não tem água Então corre pra quebrar o resto, tá? Porque senão o dano vai aumentando Se eu tivesse batendo em tudo De qualquer jeito Eu já tinha acabado já Tá? Então Vamos matar Água foi ativado de novo Quebrou os totens Já era, acabou Tá? Tem segredo nenhum Sala foi finalizada Essa sala é bem simples Tá? É... Eu não sei Isso aí vai depender de cada um Eu sempre, quando eu faço Eu coloco full dano Né? Porque eu recupero o meu HP batendo Mas vocês vão depender de vocês Se quiser pôr resistência mágica Sei lá Vou pegar essa daqui Veio Ordem do Avatar de Guerra de novo É... Nesses níveis aqui que eu tô Normalmente você tira isso Beleza? Vamos lá pra próxima sala